Música Pós festa de aniversário E gente, eu não gravo no dia da festa de aniversário Porque é sério, não tem como É suicídio É suicídio É tipo VEDA É muita correria É de manhã eu acordo, eu já tenho que ficar limpando A gente coloca as câmeras, a presa Presas, é só isso É tipo de Tipo, como é que chama Aquele, aquela casa lá Big Brother É porque gente, sério Muita correria e é preocupação Em estar tudo arrumado na hora certa E arrumar, decorar Venham tomar café, filhos E tipo, é muita coisa Então a gente acaba, eu opto por não Igual eu vou fazer um vídeo da imaterna Da festinha, de como foi com as fotos E tudo, da decoração E absolutamente tudo Vai ser bem bacana Eu não, eu não peguei o copo de vocês E agora é domingo, pega lá filha E hoje é domingo Super tarde, a gente acordou É o que, meio dia e meia Agora a gente acordou, era onze e meia Isso porque o cara da, da piscina de bolinha Acordou a gente Porque senão não teria ido E é isso gente, eu vou gravar um pouquinho do domingo Esse domingo a gente vai ficar descansando Porque ontem foi super complicado Então esse domingo a gente vai descansar E vamos ficar em casa E eu vou gravando pra vocês E sim, tô de cabelo novo E vou falar tudo sobre o meu cabelo Que tá foda Que eu vou falar sexta-feira Que eu vou falar sexta-feira sobre o meu cabelo Vê gente, até daqui a pouco Olha só Vamos lá, jogando Jogando o que, filho? Que jogo que é, filho? Super Mario 3 do World Nossa, mas no... Ai, desculpa É que a Elisa tá na minha cara, gente É que, olha Aqui no celular fica tão verde Fica tudo meio borrado, tá vendo? É que o domingo começou tudo de novo Mas é de um correr em outro E ao vivo E ao vivo Ao vivo fica bem melhor, gente É bem mais high definition Eu adoro esse jogo O que que ela fez? Ela tirou a meia Ela tá tirando a meia Ele começou o novo? Começou, é a primeira Ela é a primeira Olha, ela vai cair A primeira face do primeiro Não vai cair, amor Eu tô com a mão aqui Eu tô com a mão Você desligou? Não, Tito, Nicolas Eu liguei, ele ligou de novo Peguei, você Olha lá, olha lá Presta atenção nela Eu tô pensando Eu tô com a mão aqui, ó Niko, segura o tamanho Pega ela, pega ela, filho Por favor Consolou o tamanho do cogumelo, uma? Ela quer mexer no teu computador Foi a meia Toma, Niko Foi a meia dela Fica grandão aí, Thomas Vamos lá Olha o cabeção dos cogumelos, cara Ela quer mexer no meu Ah, ah, é esse Legal, isso aqui Da onde? O que a gente tá assistindo? Folha de Titãs Folha de Titãs Bem, agora são o que? Nove horas da noite? Nove da noite eu vou virar a câmera pra mim Porque senão vocês vão ficar assistindo o Folha de Titã junto comigo Pronto Pronto Nove Gente, nosso domingo foi em casa o dia inteiro Tipo, por causa da festa de ontem A gente tava cansada e tava afim de curtir em casa Né, amor? Amor? Oi, diga Ele tá doente Ele tá meio com o princípio de resfriado Mas enfim Foi o domingo bem, assim Preguiçoso, eu diria Porque também choveu o dia inteiro Ontem, graças a Deus que não choveu Porque Nossa, a festa foi ótima Tava com previsão de chuva o dia inteiro Né, amor? Uhum Mas não choveu E nossa, foi muito bacana E vai ter um vídeo Ah não, já teve, né? Foi segunda-feira explicando a festa Com fotos da festa e tudo E esse vídeo aqui eu vou fazer upload na quarta Então vocês já sabem como foi a festa Porque eu já fiz o vídeo na segunda Então é isso, gente E agora tá chovendo bastante Choveu o dia todo hoje E não saímos de casa Literalmente, pra nada, assim O Paulo acho que foi na farmácia Só comprar resfrenol É Mas Só isso também Aí já voltou e a gente fica em casa Os meninos que eram jogando videogame Como eu mostrei pra vocês E agora já tá todo mundo na cama Já fazia um tempo E é isso E estamos comendo salgadinho Não teve, tipo, muita comida O Paulo fez uma pizza agora de noite Gostosa E... Mas basicamente Quando fiz os salgados da festa E bolo E um monte de coisa Eu fiz bolo no pote na festa Ficou muito gostoso E enfim, gente É isso O vlog dessa semana é super curto Porque realmente A gente tá todo mundo cansado Da festa de sábado Não fizemos nada De divertido Diferente Então tá, gente Beijo E até o próximo vídeo Tchau E sexta vai ter o vídeo Do meu cabelo Beijo Vai ser muito bacana Comprei várias coisas bacanas Pro meu cabelo Beijo, tchau Tchau